Olá trevozinhas iluminadas, no vídeo de hoje eu aplicarei uma reparação com queratina E o creme que eu irei usar meninas é esse aqui, da Neri Gold É um tratamento de choque, eu já falei pra vocês sobre o tratamento de choque de chocolate E hoje eu vou estar usando esse aqui, de acordo com o meu cronograma capilar A cada 15, 15 dias ou uma vez no mês eu aplico a queratina no meu cabelo Então eu vou experimentar esse creme, meu cabelo já está úmido e desembaraçado Eu vou prendê-lo pra começar a aplicação Como ele já vem no saquinho, meninas, eu não preciso nem transferir pro potinho, tá? Não preciso usar espátula, só mesmo cortar e aplicar Vamos lá? O cheiro dele é muito gostoso, muito gostoso mesmo Parece um cheiro de chocolate branco E aí E aí E aí E aí Acabei de aplicar o creme, meninas Então eu vou pôr uma tocasinha térmica Porque a queratina, ela é ativada através do calor Esse creme pede um tempo de 5 minutos E eu vou colocar essa toca aqui, térmica Essa daqui é aquela que liga Por 5 minutos E eu vou ficar aqui por uns 5 minutos Completou os 5 minutos Eu agora vou lavar O cabelo E vou esperar secar Para mostrar o resultado para vocês Voltei, meninas Agora para falar o que eu achei O cabelo está bem soltinho Bem cheirosinho também Ai, meninas, não está com cheiro de ENEM Apesar de eu ter usado A toca elétrica Não está com cheiro de ENEM Está um cheiro bem suave Bem gostosinho Super macio O cabelo Não está O cabelo Oleoso Como alguns produtos de queratina deixa Está bem soltinho E o legal desse produto É que ele custa apenas R$ 1,99 Pelo menos eu aqui comprei por R$ 1,99 Eu creio que pode ter algum tipo de variação Em alguns lugares Mas não deve passar aí De 2 e pouco A 3 reais E é um creme que Você deixa 5 minutos No cabelo Uma outra vantagem Para quem está sempre na correria Sempre com pressa Para quem é mãe Agora como eu Que tem que ficar Tomando conto para beber Apesar de que ele está com minha mãe Para que eu possa gravar o vídeo Mas A gente está sempre na correria E para quem trabalha fora E ainda por cima é mãe É super legal estar usando um produto desse Da Nelly Gold Ou qualquer outro produto Que dure 5 minutos E deixe o seu cabelo Com o resultado que você Teria com creme de meia hora Então o produto é muito bom Eu já uso essa marca Nelly Gold Há muito tempo Eu gosto muito dele Apesar de que eu não uso com tanta frequência Como eu disse Eu estou sempre usando aí A queratina uma vez no mês Mas você pode estar usando aí Duas vezes no mês Isso aí vai de acordo com a necessidade Dos seus fios E eu procuro estar usando esse creme Realmente a cada 15 dias Porque Eu não sou muito chegada a queratina Então está aí o resultado Vou mostrar a conta Vocês sempre me perguntam das contas É um produto que deixou o cabelo Todo hidratado Todo bem Macio Tá vendo? Bem maneável Tchau 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 Então esse produto por mim Tá aprovadíssimo Hoje eu trouxe a dica pra vocês Espero que quem use Gote Quem está vendo esse vídeo pela primeira vez Se inscreva aqui no canal Favorito o vídeo Se você curtiu Se você usa a marca Se você conhece a marca Se você não conhece Deixe aqui o seu comentário Quem já usou também Deixe o seu comentário É muito importante Para que eu saiba O que vocês acham Sobre as coisas que eu estou falando Então é isso meninas Beijos Até a próxima Tchau 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 Tchau